Música Quais iniciativas você desenvolve na sua casa na hora de separar o lixo? Muita gente tem a UFSM como a sua segunda casa e aqui já é possível desenvolver algumas ações. Você, servidor, professor ou aluno, já pode contribuir com a coleta seletiva solidária. E nós estamos aqui no setor de transportes para acompanhar o caminho percorrido todas as semanas, nas segundas e quartas-feiras pela Comissão de Planejamento Ambiental que realiza essa coleta. Nós vamos conversar com a professora Marta Toqueto, que é presidente da comissão, e vamos acompanhar, portanto, esse trajeto e aprender um pouco mais sobre a separação desses resíduos. Vamos lá? Música Bom, essa é a nossa primeira parada, então. A gente está aqui na gráfica da universidade e a gente vai fazer a primeira coleta do dia. Estou aqui com a professora Marta, tudo bem, professora? Tudo bem, tudo bem. Vamos falar um pouco hoje, então, sobre o recolhimento dos resíduos aqui do campus, né, prof? Como é que começa esse trabalho todas as segundas e quartas-feiras pela manhã? Na verdade, o que a gente coleta nesses dias, segunda, quarta e sexta, são os resíduos recicláveis, né? Então, é a coleta seletiva solidária. Nós temos cada semana uma associação que foi habilitada para fazer esse recolhimento, né? Ela vem até a instituição, a gente faz a coleta em 54 pontos da instituição e depois esse material todo, ele é levado para a associação que faz uma separação mais refinada do que aquela que a gente separa e aí comercializa e esse recurso da comercialização é para a associação. Então, na verdade, esse é o formato da coleta seletiva solidária, que ela é, além da nossa obrigação em termos de responsabilidade socioambiental, nós temos a questão da responsabilidade legal, né? Que é um decreto, decreto 5940, de 2006, que estabelece que todos os órgãos federais, eles devem organizar a coleta seletiva solidária. Então, é um processo público de habilitação das associações para poder fazer este recolhimento. Vamos ver o que a gente encontra pela frente, então? Vamos lá? Vamos lá. Nós estamos aqui na gráfica da universidade, onde estão os primeiros resíduos do dia. O que a gente tem aqui? É, o primeiro ponto da coleta seletiva solidária começa sempre na gráfica, né? Então, aqui a gente tem basicamente papéis, papéis, tanto papel branco quanto papel misto, porque aqui na gráfica o material é impressão, né? A impressão de livros, de cartazes, material gráfico de uma maneira geral. Então, esse material que é impresso aqui é o material usado na UFSM. Então, é um material muito, tem um valor importante, né? Dentro da cadeia de comercialização. Então, eles são todos colocados nesses bags para já termos separados e chegar na associação, então, enfardar este material para depois ser comercializado. Bom, a gente tem aqui o container verde. Para que serve esse container com esta cor? O container verde, ele é basicamente para os resíduos recicláveis, né? Então, a gente pode observar que todos eles estão adesivados e sinalizados que aqui é resíduo reciclável. E quais são os exemplos, se a pessoa tem uma dúvida, né? Ela pode consultar essa relação que está aqui no container. Mas a gente tem um problema que é a mistura de resíduos, né? Às vezes, resíduos que são colocados também dentro do container que não estão devidamente acondicionados do saco plástico e acabam se acumulando no fundo do container, isso vai gerando, né? Mal cheiro, sujeira, porque o resíduo reciclável, ele não é para trazer esse tipo de problema. Ele não junta mosca, ele não é para juntar barata. Por quê? Porque ele é um resíduo limpo, né? Então, um dos problemas que a gente precisa trabalhar e melhorar dentro da instituição é a separação do resíduo. Para que realmente não haja a contaminação, o comprometimento e o problema do próprio container, né? Então, esses containers, eles são retirados, né? A gente tem aqui, ó, todo o material que é reciclável, papel, papelão, lata, plástico, ele fica dentro deste container. Isso é colocado no caminhão e as associações é que vão fazer a separação dos diferentes materiais, os diferentes tipos de papéis, os diferentes tipos de plástico, o vidro, porque cada um tem um encaminhamento. Então, a gente entendeu, na nossa proposta de coleta seletiva, que nós deixando os resíduos recicláveis juntos, a associação, que é conhecedora, porque, assim, a questão do resíduo ser reciclável não significa que ele vá para a reciclagem, porque depende do mercado. Se tu não tem um mercado que compre esse resíduo, ele acaba sendo considerado rejeito. É o caso do isopor. Então, essas questões, quem é que sabe mais desse mercado? É a associação. Então, por esse motivo, todo resíduo reciclável, ele fica num container verde e depois a separação mais refinada é feita pela associação. Aqui a gente acabou de ter um problema. Dentro do container tem outros tipos de resíduos. O pessoal veio até aqui, retirou, portanto, papel, papelão, caixas de papelão. E o que ficou aqui dentro agora? O que é feito? Isso é um problema que a gente está enfrentando, que a gente, como a coleta seletiva começou em junho, muitas das questões da infraestrutura, elas estão aparecendo ao longo da execução dessa coleta. Então, nós não temos um programa de higienização e limpeza dos containers. Hoje, contamos com a colaboração do setor de paisagismo da universidade. Então, a gente verifica. Olha, o container lá da engenharia tem bastante resíduo acumulado. Então, a gente vem aqui com o pessoal, com o caminhãozinho pipa, recolhe esse resíduo, lava o container, né? Para ele seguir a sua função. Mas isso é um problema que a instituição, ela vai ter que ter um setor que contemple as necessidades, não só da coleta seletiva, mas das questões ambientais, né? Que, cada vez mais, elas estão dentro de todo tipo de atividade, né? E a gente acaba, muitas vezes, deixando de agir proativamente porque a gente não tem essa estrutura. Então, a gente acaba sendo reativos, né? Quando o problema acontece, a gente vai ver o que vai fazer. E não é isso que a gente precisa quando a gente está falando em gestão, né? Então, esse apoio, esse setor para fazer essa limpeza e a gente ter um programa de manutenção das condições desses containers é algo, assim, extremamente necessário dentro da instituição. Porque a gente encontra barata, a gente encontra rato, né? Quer dizer, e isso não pode acontecer, né? Então, a higienização, a limpeza, a manutenção e, lógico, a responsabilidade do gerador, né? Em separar adequadamente e levar pro container verde o que é reciclável e pro container preto os rejeitos que são coletados aí pela coleta pública, pela coleta da prefeitura. Tá certo, profe. A gente já encontrou aí o primeiro problema do dia, né? Então, fica a dica aí pro pessoal refletir sobre o que vai largar no container. Leia que na frente tem as opções, né? E colocar, portanto, o resíduo no container correto. Vamos para os próximos, então? Vamos lá, vamos lá. Agora vamos pro INPE. Então, vamos lá. Então, a gente está aqui no INPE, né? Então, a gente pode ver realmente a separação que é feita aqui. É algo que orgulha a equipe da coleta seletiva, porque realmente eles se esmeram, valorizam o processo. A gente pode ver tudo separadinho, né? O resíduo limpo, a gente deu, teve as primeiras reuniões, orientou e tal, e o pessoal segue, assim, super bem. Então, isso é um resíduo que depois, para a associação, isso é uma coisa boa. Por quê? Porque isso reflete no preço da comercialização. O resíduo que ele está sujo, ele acaba muitas vezes sendo desvalorizado por causa disso. Então, por isso a questão também importante da separação adequada, de não perder resíduo e, além de tudo, agregar esse valor a essa comercialização do material. Porque um material mais limpo, ele pode ir para um ciclo produtivo mais exigente do que o material que é sujo. Então, aqui é realmente nosso... A gente tem um prazer de vir aqui no INPE e coletar. Quem está com a gente hoje, quarta-feira? Qual a associação? Essa semana, todas as semanas, é uma associação. A gente tem um calendário que, cada semana, é uma. Nós temos quatro associações que foram habilitadas. Então, nessa semana, a associação que está na coleta seletiva é a ASMAR. Então, a gente tem duas associadas da ASMAR que participam desse processo da coleta e, depois, no final, o caminhão se dirige com elas à associação para fazer, para descarregar e deixar o material. E aí, elas começarem, então, o processo do resíduo, da separação, do enfardamento dentro da associação. Nesses pontos de coletas, há uma escala por semana. Não são todos os pontos que são visitados todos os dias. Isso. Nós temos 54 pontos com containers verdes de resíduos recicláveis. Então, a gente fez uma observação com relação ao volume que é gerado e aí a gente distribui. Então, tem alguns, por exemplo, o CETISME. A coleta é segunda-feira. O IP amarelo, a coleta é segunda-feira. O INPE, a coleta é quarta-feira. Então, a gente vai fazendo essa alternância justamente para que a coleta tenha um equilíbrio em termos de tempo, em termos de... Até o próprio desperdício de combustível, de pessoas. Então, a gente fez esse roteiro observando o quantitativo gerado durante a semana. Enquanto o pessoal vai retirando os resíduos ali atrás, a gente vai conversando com os representantes da associação. Hoje, das mar, portanto, tudo bem? Como você se chama? Maria. Maria. O que vocês fazem com os resíduos, então, que saem daqui? A gente leva para lá, a gente separa, depois a gente faz os fardos para vender. E que tipos de resíduos vocês costumam separar? Eu vi que vocês já pegaram algumas caixas de papelão. Faz o fardo de papelão, de pete branco, pete verde, tudo separadinho, assim, de resina, que é o azeite, o copinho, tudo separado, faz o fardo separado. E hoje, quantas pessoas nessa associação dependem da separação desses resíduos e da reciclagem? Dezoito pessoas. Praticamente, o que mantém a vida delas? A gente tira o centro da gente e dela, né? E aqui, o que a gente tem, prof? Não é um container, né? Não é um container, aqui é uma lixeira de rejeito, né? Quer dizer, é aquele resíduo que não tem o que ser feito com ele e ele vai ter que ir para o aterro. Só que a gente observa, muitas vezes a gente passa por essas lixeiras metálicas ou pelos containers pretos que são destinados a esse tipo de resíduo e a gente vê que o pessoal ainda precisa melhorar a separação. Então, aqui nesse saco a gente pode ver, olha aqui, ó, papel, um saco de papel misturado com fralda, com guardanapo, ó, que não guardanapo não iria, né? Mas aqui o papel, esse aqui, ó, todo ele pode ir para a reciclagem. Então, não tem fundamento esse tipo de material que pode voltar ao ciclo produtivo, que vai economizar corte de árvores, uma série de recursos naturais, ser encaminhado para o aterro. A gente pode ver também, ó, caixinhas de papelão, nada disso, pasta. Essa pasta aqui é um problema, que a gente tem bastante na instituição, esse tipo de plástico ondulado aqui, ó. Na verdade, isso, as associações não têm como comercializar. Esse material acaba indo para o lixo, né? E é um material que podia ser doado para um colégio, para alunos, que está em perfeitas condições. Exatamente, porque ela aqui está em perfeitas condições. Então, essas questões, né, a gente precisa avaliar os nossos próprios hábitos de consumo, né? Que isso também acaba influenciando na parte final, que é a destinação do resíduo, o volume. Quer dizer, quanta coisa a gente não precisaria estar destinando para um aterro e acaba destinando indevidamente, inadequadamente, por não fazer as melhores escolhas. Então, a gente observa esse tipo de mistura com bastante frequência. Então, isso mostra que, apesar da gente estar trabalhando fortemente na coleta e os índices estarem melhorando, a gente tem situações, ó, que não precisava, ó. A PET, a PET, ela tranquilamente, ela vai para a reciclagem. Esse tipo de copo plástico aqui, ó. Então, ó, já misturou com chiclete, né? Quer dizer, isso aqui já inviabilizou o encaminhamento para reciclagem. Então, são esses cuidados que é preciso que a gente tenha com resíduo para que ele, de fato, ele vá para o seu melhor destino, que é a reciclagem, né? A questão é a responsabilidade do gerador em fazer essa separação, colocar no lugar correto para que cada um vá fazendo o seu papel. Sra. Marta, como é que a gente separa, então, os resíduos em casa? A gente tem aí pratos de torta de bolo, a gente tem frascos de iogurte, de leite. Coloca no lixo direto, como é que faz? Na verdade, a gente sempre fica num conflito, né? Se a gente deve limpar, lavar o resíduo antes de descartar. Claro que quanto mais limpo o resíduo for, melhor vai ser, até para não contaminar outros resíduos. Só que a gente também tem que se dar conta que a água é um recurso natural que a gente também precisa conservar e usar de uma forma racional, porque também pode faltar. Então, assim, o que a gente aconselha é que esse tipo de... Quando eu tenho um material sujo, eu posso usar ou um guardanapo que eu vou descartar e passar para tirar aquele grosso, ou eu posso, de repente, fechar o ralo da pia e deixar aquele copinho de iogurte, aquela bandejinha de bolo, quer dizer, ela vai sofrendo um processo de limpeza sem eu estar gastando água, porque já é uma água que eu estou usando para lavar a louça. O que a gente faz com resíduos como pilha, óleo de cozinha, computadores, né? São coisas que, às vezes, a gente quer descartar e não sabe para onde levar. Na verdade, a coleta seletiva não coleta esse tipo de resíduo, mas, obviamente, que a gente tem a preocupação, porque se esse resíduo for descartado junto com resíduo reciclável, isso é um problema, ele acaba contaminando. Então, aqui na universidade, a gente tem alguns pontos que são abertos, inclusive, para a comunidade em geral, como são os pontos de óleo de cozinha. A gente tem pontos aqui no campo, a gente tem 16 pontos de entrega voluntária de óleo de cozinha. Tem dois na cidade, na antiga reitoria e no prédio de apoio. E depois a gente tem os outros 14 aqui dentro do campus. A gente tem quatro pontos de entrega voluntária também de resíduos eletroeletrônicos, onde eu posso descartar uma cafeteira, um computador, uma televisão. Eu só não posso descartar nesse tipo, nesses pontos, são pilhas e lâmpadas fluorescentes. Esse tipo de destinação, pilhas, existem muitos locais na cidade, inclusive farmácias que recebem, redes de supermercado, que recebem que o consumidor pode descartar. Aqui na universidade, a universidade tem um contrato com a empresa Stericycle, que é a que faz a coleta dos resíduos perigosos. Então, todas as unidades, todos os prédios, todos os locais da universidade devem, se não estão, cadastrados junto à Stericycle, para que essa coleta seja efetuada. Então, isso não é aberto ao público. Por quê? Porque a universidade paga. Então, a descontaminação das lâmpadas fluorescentes para a retirada do mercúrio é um processo que é pago. E na cidade de Santa Maria, a gente ainda não tem este tipo de destinação para lâmpadas fluorescentes, que deveria ser... Eu acredito que a prefeitura deveria puxar essa discussão, até porque a gente tem uma política nacional de resíduos sólidos, onde a logística reversa está contemplada. E este tipo de material diz a lei que ela deve voltar ao fabricante. Então, na verdade, os acordos setoriais que já foram aprovados, eles precisam ser regulamentados para que isso venha a acontecer. Nós temos muitos restaurantes pelo campus e muitos resíduos orgânicos. Como é que é feita a coleta desses? Pois é. Dentro da segregação que a gente propôs para os resíduos gerados na universidade, para a coleta seletiva, a gente propôs o resíduo reciclável, que é esse que a gente está acompanhando a coleta, os rejeitos, que são aqueles que a prefeitura, a coleta pública, vem coletar, e os orgânicos. Existe uma usina de compostagem no Colégio Politécnico. Então, os resíduos orgânicos a gente está coletando das lancherias do campus. Hoje nós temos 14 lancherias, que são nossas parceiras, e mais o IP Amarelo. Então, na verdade, a nossa intenção é estender a coleta dos orgânicos por outras unidades. Tu imagina que a Casa do Estudante é um local que o processamento de alimentos é feito, e esse resíduo acaba todo indo para o container do rejeito, indo para aterro, sendo que poderia ser transformado num material orgânico e usado na jardinagem da universidade. Cada unidade, cada lancheria, cada restaurante, tem um conjunto de baldinhos. Adesivados os baldes, resíduos orgânicos, a gente passa, coleta todos os dias e leva para a usina de compostagem. Então, lá na usina de compostagem é feito, então, o revolvimento, todo o processo para depois esse material, então, ser utilizado no ajardinamento da universidade. E a gente está vendo que esse resíduo, ele pode ser tratado e não tem porquê ele ser colocado num aterro. Não só pela questão da degradação, ele é um material biodegradável, mas ele fica ocupando espaço. Um aterro é uma obra de engenharia, é uma obra cara. Além de tudo, existe uma série de requisitos de onde construir o aterro. Então, tu imagina assim, a população vai crescendo, o consumo vai aumentando, os depósitos de resíduos cada vez precisam ser maiores. Então, cada vez mais, a gente tem que evitar o envio de resíduos para os aterros. Justamente porque vai chegar um determinado momento que a gente vai se deparar com um grande conflito. Ou nós, ou o resíduo. Misturar resíduo é algo que não é compatível com uma universidade, onde a gente tem pessoas de alto nível de conhecimento e que essa questão do resíduo, ela tem que ser natural. Assim como a gente toma banho, escova dente, tem os nossos hábitos de higiene, a separação de resíduo tem que ser vista dessa forma também. Bom, prof, então a dica está dada. Hoje a gente explicou um pouquinho mais sobre o recolhimento desses resíduos aqui na universidade, os containers, as cores. Está aí o site para quem quiser consultar. Fica a dica aí para o pessoal também refletir um pouquinho sobre como está fazendo essa separação do lixo na sua casa, aqui na universidade. E também acesse o site, se informe mais, portanto, sobre essa coleta e a gente segue acompanhando o trabalho da comissão. Tem muita coisa para realizar durante o ano ainda, não é? Perfeito. A gente tem que consolidar esse processo. As pessoas têm que se apropriar. Na verdade, a coleta seletiva, ela não é da instituição apenas, ela não é da comissão, ela é nossa, é de cada um de nós. Então, nós temos, logicamente, a responsabilidade com a instituição, porque a gente é uma referência. A sociedade busca muitos referenciais de comportamento, de ações, de atitude dentro da universidade. E nós também temos que dar essa demonstração que a gente sabe como fazer uma boa, como fazer um bom gerenciamento do resíduo e me parece algo completamente contraditório. Nós somos referência em tantas áreas. E como que a gente não vai ser também na área de meio ambiente? Então, na verdade, a questão da responsabilidade individual, ela é extremamente importante. O ambiente é de todos. Então, todos nós, as nossas pequenas ações, vão refletir no todo. Legenda Adriana Zanotto